Salve meus nendos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu vim trazer pra vocês uma gameplayzinha do Top 1 Draven World, cara. Por muito tempo ele foi considerado o melhor Draven do mundo, o Tyler One, ficou muito conhecido pelos seus Rages, pelo seu Draven brabíssimo, tá ligado? Que botava todos os ADCs do NA no chinelo, não na mochila, botava no chinelo, beleza? E até hoje ele é considerado por muitos o melhor Draven do mundo, ele não é Top 1 por nenhum site de estatística, mas é Top 1 pela boca do povo, o considerado, sacou? Até hoje a galera ainda considera e ainda é referência. Falou Draven, lembrou de Tyler One, fechou? Pois é, dois, não esqueça de sentar o dedo no like, por favor, verifique se vocês estão inscritos no canal, às vezes você assiste meus vídeos e você não tá inscrito, tamo rumo aos atacar, então verifique se você tá inscrito, seu cabeça de jabuti e ativa o sininho, fechou? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, meu Twitter, arroba ShigoCard, meu Instagram, arroba ShigoMagero, e eu faço live na Twitch todos os dias, twitch.tv barra Shigo, a partir das 10, 11 horas da noite, beleza? Sem mais delongas, vamos ver de jogarem. Ah, meu curso, primeiro link na descrição, quiser aprender mais sobre o joguinho, e é isso aí, velho, comecei a voltar a fazer coach e análise, quem tiver interesse é só me chamar em qualquer rede social que eu falo mais a respeito dos valores, beleza? Agora vamos ver ele aqui em ação. Isso aqui é só água, tá? Até porque eu não conseguiria beber vodka sem fazer careta ou qualquer outra bebida alcoólica, ainda mais tudo que tinha aqui, né? Pelo amor de Deus. Só uma aguinha e energético, hoje estamos sem, rapaziada, vai ser só água mesmo. Água também acabou agora. Enfim, esse que é o problema da Leona, cara, reparem, tem uma Leona no time dele. A Leona não faz nada level 1, então simplesmente o push é do time inimigo. O time inimigo aproveitou muito bem ali o push. O pushzinho com o Thresh e Caitlyn. Beleza, ele não vai morrer, não morre, não morre. Nossa senhora, cara. Tyler Wan botando MF para Mabar. Que maravilha, cara. O time inimigo aproveitou muito bem o push que eles tinham, né? Porém o Rambo deu um gank muito bom e muito cedo no bot. Isso foi muito bom. Ele fez os campos bot size ali e gankou. O único problema disso é que se o Nock for esperto, o Nock vai comer toda a topside do Rambo, beleza? É o jeito que ele tem de punir o Rambo. Mas querendo ou não, o time vermelho jogou bem, né? Eles aproveitaram que o push era deles, puxaram. Mas só esqueceram de deixar o ardezinha, né? Esqueceram de se precaver. E isso aí foi o grande erro, cara. Lembra vocês que esse game aqui aconteceu na Season 9, né? Na Season passada. Porque não temos novos games do Tyler Wan, cara. O Tyler Wan não está jogando mais muito de Draven. Então eu tive que pegar um game passado dele, fechou? Inclusive a gente pode até ver que tem uma MF ali de Cleptomance. O Cleptomance foi tirado do jogo, né? Foi tirado agora... Foi tirado para a Season 10, beleza? Houve rework nas runas, etc, 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 etc. Mas enfim. O Tyler Wan já fechou sua espada BF. Vamos ver esse menino em ação, rapaziada. Esse meninão aí brabíssimo. Já está valendo ali 150 de gold, né? Já está valendo muito dinheiro. Beleza, cara. Está interessante. Está interessante. Morrendo. Opa, eita. Aí eu de Leoninha. Aí completamente eu de Leona, cara. Passa reta aí, amigão. Vamos um pouco de cuidado, cara. Que, cara, o Thresh é muito bom contra a Leona. Porque a Leona usou o E. Aí o Thresh faz assim. E se for lá, acabou, cara. Então, tipo, a pressão vai sempre deles, saca? Mesmo ele estando mais forte, ele tem que Guivar, cara. Por quê? Porque a Leona não faz nada em rota, né? Não contra algumas match-ups, por exemplo. Tá bom, rapaziada? Não me leve a mal. Eu já fui meio Leona. O boneco é complicado. É tipo você jogar com um Taric no seu time. Mas depois também, meu amigo, é só sucesso. Mas é porque em lane, assim, contra algumas match-ups. O boneco é bem embaçado mesmo. É muito complicado o boneco. Eu consegui fazer qualquer coisa, cara. Opa. Nossa Senhora. Toda hora é a mesma coisa. Agora eles conseguem recuperar o controle da rota, talvez, hein? Opa. Nice. Ih, a Caitlyn não vai ter... A Caitlyn é o MF, né? Ô, eu falei Caitlyn antes, né, gente? Desculpa, cara. Desculpa, tá? Já tô bem corrigido. MF. Eu acho que eu falei Caitlyn em algum momento. Eu não lembro qual exatamente. Mas eu acho que eu falei Caitlyn, cara. Mano, perdão, cara. Perdão. Não desista de mim, rapaziada. Perdão. O Caitlyn vai dar um Bzinho ali. Agora com 4 kills na bag. Ou 4 kills, né? Não na bag. Mas tá com 4 kills. Fechou o Cetro Vampirico. Fechou a botinha. Fechou ali uma poção com refil, cara. Nossa, tá... Mano, coisa linda. Coisa linda. Que maravilha, velho. Que maravilha, meus amigos. Agora vai voltando ali pra rota, né? Vai se encaminhando a passos largos. Do lado do seu fiel escudeiro. Tum, tum. Leona. É, ao lado do seu fiel escudeiro, cara. Leonita da Massa. Beleza? Ainda passos largos. Ai, tchuk. Ai, tchuk. Ai, tchuk. Ai, tchuk. Ah... Chegou. Chegou. Chegou pronto pra mais uma batalha, cara. Lembra da música do Rodrigo? Tô preparado. Pronto pra guerra. Não, por quê? Tô preparado pra mais um turno. Seca o período. Hoje é... Diurno. Desde a... É, alguma coisa dessa música. Muito boa. É profissão perigo. Com esses outros. Ih, cara. Tá adorando... Nossa. Quando... Ih, mas ele vai devolver o dano. No... Eu não vou ser. O... Me faz. O... não vou dizer nada cara só digo que não digo nada digo mais só digo isso chico que os dias ali é o sétimo de game caro dano do drive tá entrando seco 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 cara o que é isso mano a torre tá nele a nossa cidade foi muito mal executado e tem o tido nó que em nós o dive foi muito mal executado e cara muito 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 mais no caso capta pimpas velho carol é isso é vlade de cleptomancy cara por isso que tiraram o cleptomancy é todo o boneco usar o cleptomancy cara meu deus era surreal enfim já fechou nossa o tanto de gol de que a que me f pegou um tripoquio né pegou neutralizado ainda do do draven do taylor wang tá consegui fechar um colhedor na cara vai tem a prova já tá com o mesmo gol de que o taylor wang cá tipo surreal 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 enfim surreal cara beleza né viria que segue rapaziada fazer o que opa não sabe onde está indo beleza leoninha foi dar um homie leoninha foi dar aquele homie e aí e aí e aí o trechão tem flash e ele quer virar em ele quer virar mas não acessou a saíra o cara nem parece que é uma vez sabe sabe que elas vendem tipo 0 20 do teu time e tá explicando assim mas continuava vai só no rolamento rola pra cá rola pra lá e então tá derrubando esse pique aí que é brabo eu gosto nele agressividade quando tu dá bom dia já está um retom na cara assim bom dia não é grosso o cara é grosso só na grosseria nossa ele vai e cara valeu morreu morreu não morre não morre não morre de novo tá ali o rambolzão para poder marcar a presença também né cara que maravilha cara é muito dano cara quanto dano meu brother quanto dano machadada na torre machadada atrás de machadada perfeito em conseguiu levar mais barrigudas vai dar um bezinho agora acidenta por sangue em mãos acidentinha em mãos vai pro gumão fechou a grava do berserk vai ficando por isso mesmo não vai fechar o enter tá muito tempo o que você vai fazer nada ah fechou um carrasquinho cara carrasquinho que vai encaixar como uma luva aí né contra esse vladão então é um uma itemização boa na minha concepção beleza querendo ou não esse instante é que importa porque eu que estou analisando ê ê ê ê ê cadeiras à parte rapaziada muito bom carrasquinho aí bom que mano esse vlad não cresce mais tá ligado é bom tu já cortar mal pela raiz e ô bonequinho estúpido hein opa ok mais uma cozinha para o pai já levou a torre no bot rotacionar agora para poder forçar um pouco a gente não tem visão ali do jungle né mas tá tranquilo a gente tem visão da mf do vlad e o nocturr não vai se jogar no meio dos três aí eu tipo pra ele tá bem de boa continuar aí beleza vamos vendo aqui ó vai dar mais um bezinho o que que ele vai fechar agora hein rapaziada não fica de olho picareta picareta possivelmente ele vai para agora para para alguma então negou mão da massa tem visão muito bom aí pro draven não desculpa gente não é draven é draven que maravilha mas nós novamente né quem tá assistindo até agora por favor não esqueça de deixar aquele like e aí se inscreve no canal e mais importante tudo rapaziada escreva nos comentários machado giratório beleza dependente do dia ou do horário que você estiver assistindo cara machado giratório no chat tomou aqui tá de bota de bom e aí pensei que é pensei que o o nocturr entrar entrante ali mas tá suave tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo demais até da conta só nossa ok já era já era não vai dar nossa lindo 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 flash rapaziada meus amigos que reflexo que reflexo tá porque agora eu jurei que ele ia ver a bruxa mano ele viu a bruxa que reflexo mano olha isso ele por a vida dele toda não red meu deus 3 martelada no menina não pega hein e aí e aí que e fechalho o que eu fiz mais uma picareta Ah, bom Tinha comprado errado, rapaziada Ele comprou errado, foi agora pra capa da agilidade Ainda bem, eu fui, mano, fiz mais um Fiquei bugado aqui, deu tipo tal azul Fiquei E tal azul aqui Fiquei, que isso, cara, tô maluco Mas era um erro técnico Era pra fechar a capa da agilidade Já fechou Agora sim, tá tudo nos conformes Movendo aqui Opa Beleza Movendo aqui Vamos ver E aí, cara Tá ali, aproveitando a paisagem Tá de boas, de boenas, nalagoenas Perfeito O Nockzão, mano Mas o Nock não dá dano, cara Ele entra Mas não consegue nem assustar O Tyler One O Tyler One nem se assusta, tá ligado Mano, o Tyler One dá muito mais dano Do que o Nock dá nele Muito, muito mais dano É surreal, tá ligado Vamos vendo aqui Fechou Provavelmente agora o Tyler One tem Gold Pra poder fechar o Gumi Deve fechar o Gumi aqui agora Em breve Eu acho que ele já tá com Gold suficiente, sim Tá bom Agora com essa aqui aí Com certeza Ah, pegou aqui Não pegou assistência Se ele não tá com Gold Ele tá bem perto Aí eu acho que ele vai fechar o Gumi Né Será que ele tá com Gold Pro Gumi na real, cara? Porque ele já fechou a sedenta Vamos ver Talvez se ele vender a lama de Dora Não Ficou faltando um pouquinho ainda Rapaziada Se ele pegasse aqui Ele na Kali Possivelmente sim Ok Vai rotacionar Pro mid Agora Dragão da montanha ali O Rambo pingou Né Que o drag vai nascer E outra coisa Rapaziada É O que eu ia falar Outra coisa, rapaziada Ah, já tem dois drags Já pegou dois drags, né Interessante E agora Tá indo em direção ali O terceiro Garantindo o terceiro É porque isso é bom Tipo, a vantagem que eles tiveram Também na bot lane É proporcionar o time dele Conseguir fazer esses drags Tá ligado Isso é muito bom Tanto no chico Como que assim Tem um drag de infernal Um drag de montanha E agora vai ter mais um drag de montanha de novo Então Lembra que você quer no patch 9 É no Você quer no patch Na sessão passada Sessão passada Os drags eram diferentes De como eles são hoje Tipo, nunca confunda Blood de caçarolinha Com rifle de caçar rolinha Cara Beleza Tipo, não se esquece disso Cara O Tyler 1 agora Na base Ele já vai ter gold Pra Pro gome Com certeza Nossa Era o Tyler 1 que ia tomar Muito bem Não tá querendo entrar Porque tinha muita coisa ali Tinha ult do DMF Tinha umas paradinhas Também tem uma torre ali Querendo ou não Nossa Duas Duas machadadas Não teve nem erro Nossa Triplezão da massa Triplezão Ok Que pouzão ali Pode ser Nossa Meu Deus O Threshão não se mexeu Cara Ele foi agressivar Mas não deu Cara O Thresh tá 1 barra 14 Rapaziada 1 barra 14 Cara Cês tão entendendo isso? Caramba Cara Oh Surreal 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 Gome feita Fechou ali um zelo agora Carrascão já tá pronto Né? Qual que vai ser o próximo item Do Thaler 1 Será que vai ser 1 item de crítico? Ha Vamos ver aqui Ok Pegou a Leoninha Ok Conseguiram virar ali Completamente o dano Né? Maravilha Cara Já deve ter o gold Agora pro item Do que ele vai fazer Provavelmente vai pra Estática Ele vai pra estática Nossa senhora Nem ele botou fé Que ele ia dar tanto dano Cara Ele ainda optou Cês viram? Ele não botou fé Que ele ia dar tanto dano Que ele morre? Que ele morre? Morre Nossa senhora Ele não Pó da rabiola Nossa senhora Nossa senhora O Rambo Já chegou Flechando ele Na cara dele Tá certo Vai conseguir matar O jungle O inimigo Não tem erro Cara Quem vai roubar Quem vai roubar O Bunch Quem vai roubar O battle Se não tiver jungle O inimigo Então já finalizou Ali Cortou o mal pela raiz E eu errei Ele não fui prestar Ele foi pro canhão Então o cara É óbvio Que ele ia pro canhão O que tá esperando Gold será? Ou morreu? Tá fechou ali Mais um zelo Aparentemente Ele tava esperando Gold O cara tá 11-1-10 E tá com 20 mal participação Participações em kills É muita coisa Opa 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 Põe Nossa Que tapão Que ele deu Aqui no Vlad Opa Opa Tá zoneando Ali o Thresh Nossa Sensacional Ficou zoneando O Thresh Ali atrás Do minion Canhão Né Para o Thresh Não conseguir Grabar ele Ele mano Deu um montíssimo Montíssimo Dano No Thresh Da massa Eu não consigo nem raid de direita Pois é, meu amigo Isso é o Dravenzão do Tyler One Nossa, o Tyler agora foi de base Mas tá bom 14 kills ali A MF pegou neutralidade em cima do Tyler, né? Mas tá nice Tá, a lesão vai de base aqui agora Mas tá muito forte, meu peixe Fechou agora a static, mano Tá full build, praticamente, né? Só falta agora fechar o item de penetração com o carrasco Mas praticamente ele tá full build O lugar não tinha útil, né? Ok Porém o ponto eu tinha E o ponto aqui só finalizou O Tyler One aqui fechou o Elixir, cara Comprou o Elixir? Não, comprou o Elixir Agora eu tô bugado Essa aqui tá forte, tá, cara E aí Não é pouco forte, não, hein? Que bom O Elixir que tá sozinho aí em cara a muito forte mas tá sozinho nossa metade da vida não mata não vó de mim nós o bolso mas ele tá solo cara morreu trip cadê o pensa quadra meu deus mano ele fez definitivamente um quadra solo completamente solo a já passou o tempo do tempo do tempo passou o tempo em velho passou não mano mano ele deu um penta kill solo 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 completamente solo tá ligado nisso solo 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 gente já falei que deu um penta kill solo completamente solo mano surreal surreal mano tem pra vocês então mano gameplay do top 1 do even world mano espero que vocês tenham curtido cara mano vocês curtiram mano seta um bilhão de likes aí nos comentários tá ligado que mano bagulho sensacional velho não esqueçam de se inscrever no canal mas estamos de um taço velho mano brabo 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 velho fiquem com deus aí tem um ótimo dia e os meus mais sinceros e os senjá-los valeu irmão